Sobre a PEC dos combustíveis, a gente vai conversar agora com o senador Eduardo Braga. Senador, muito bem-vindo mais uma vez ao Live CNN. Boa tarde. Boa tarde. Senador, como o senhor avalia as críticas que vêm sendo feitas à aprovação dessa PEC, em especial à criação do estado de emergência, como sendo um precedente para medidas que podem ser consideradas eleitoreiras e gasto maior de dinheiro público? Bem, primeiro dizer que o Brasil, neste momento, enfrenta o maior de todos os desafios, que é a fome, o desemprego e uma crise que está muito profunda do ponto de vista social. Em condições normais, não haveria sequer ambiente para se aprovar uma PEC que não é de combustíveis. O que nós votamos no Senado no dia de ontem foi a PEC 01, que tratava de aspectos sociais na emergência, e não a PEC de combustível. A PEC de combustível perdeu o sentido, tendo em vista de que os governadores já deixaram claro que não iriam zerar o ICMS do diesel e do gás de cozinha e que, portanto, fazer uma PEC de reposição de recursos ou de compensação de recursos, diante disso, não levaria a lugar nenhum. Enquanto que o recurso que estava sendo disponibilizado acabou sendo destinado para a ampliação do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600,00, para zerar a fila do Auxílio Brasil, para estabelecer um pagamento de R$ 2,5 bilhões para a gratuidade do transporte do idoso, a questão do voucher caminhoneiro, e uma emenda que nós apresentamos com relação à questão dos trabalhadores, e a nossa emenda, inclusive, era para taxista, para motoristas de aplicativo, mototaxistas, mas como não tinha como o governo federal ter certeza do cadastramento com relação aos motoristas de aplicativos e mototaxistas, acabou-se aprovando um recurso para atender os taxistas, que também estão sofrendo com o preço dos combustíveis e a população, de um modo geral, essa inflação, a perda de renda, etc. É claro que nós gostaríamos, inclusive, que essa ajuda fosse maior. Se pudesse ser maior, ótimo. Nós lamentamos é que o governo demorou para entender a necessidade que o povo brasileiro vem enfrentando, e vem sendo um grande desafio enfrentar a fome no Brasil. Todos os números mostram o quanto houve de perda de poder aquisitivo e de empobrecimento da população nos últimos dois anos. Senador, mas a inflação está acima dos 10% desde setembro do ano passado, desde 2021. Por que que essa medida, essas medidas, esse aumento, esses reajustes, acontecem só nesse momento, há três meses das eleições? Aí eu tenho que lamentar, porque nós, no Senado, queríamos aprovar essas medidas já no ano passado. Esta PEC 01 mesmo, que acabou sendo relatada e votada, ela é do início desse ano, ela não é de agora. Ela é do início desse ano. Lamentavelmente, o governo é que não se sensibilizou e não decidiu apoiar, pela época, as iniciativas que o Senado da República queria tomar e, sem a anuência do governo, nós não teríamos a segurança dos recursos para serem gastos. É bem verdade que a PEC, neste momento, está sendo aprovada e está sendo garantida a sua execução, porque o governo pegou o dinheiro que ia compensar os estados e fez com que haja uma destinação para a população. Mas, se dependesse de nós, do Senado, isso teria sido feito no final do ano passado, começo desse ano. Senador, deixa eu só ver se eu entendi a questão do auxílio para motoristas de táxi. É só para eles? Porque, quanto aos motoristas de aplicativo, não foi possível ter acesso ao cadastro deles? É isso? Entendi certo? O governo federal não se sentiu seguro para assumir o compromisso, tanto com os motoristas de aplicativo, como com os mototaxistas, por não ter um cadastro firme e confiável que possa ser pago no prazo de urgência que vai ser pago esses auxílios em função da promulgação da PEC. E aí, nós estamos apresentando uma PEC autônoma para que nós possamos, através de uma PEC autônoma, e estabelecendo os critérios de credenciamento, estabelecermos um benefício para essas outras categorias, se o cenário continuar como nós estamos assistindo no Brasil. Inflação alta, combustíveis em alta e com perda e achatamento do poder aquisitivo em função da inflação e da não recomposição dos salários. Senador, na sua avaliação, a justificativa do estado de emergência é plausível? Faz sentido? Faz sentido do ponto de vista exclusivo do que está se atendendo na PEC. Nós conseguimos, inclusive, a supressão do inciso 4º do artigo 3º, exatamente que talvez pudesse dar alguma abertura de remanejamento no orçamento em função do reconhecimento de emergência da emenda constitucional. Mas esta emergência que está declarada constitucionalmente, ela é restrita, absolutamente restrita, ao que está previsto nesta emenda constitucional. Senador, como político experiente que o senhor é, por passagem com tantos cargos e mandatos, o senhor avalia que essa PEC, ela pode refletir eleitoralmente para o presidente Jair Bolsonaro, principalmente com esses benefícios na área social, do Auxílio Brasil Maior, agora perto das eleições? Olha, esse é um risco que nós temos que correr, porque, lamentavelmente, a fome chegou em estado alarmante no país. Em outro momento, jamais o Congresso, jamais o Senado da República aceitaria fazer uma PEC de emergência social a menos de 100 dias da eleição. É claro que isso é uma excepcionalidade diante da constatação de que nós estamos num momento de extrema pobreza, de fome no país e que, portanto, mesmo correndo riscos de uso eleitoral, nós que não apoiamos o governo, estamos tomando a decisão de ajudar a população, porque a população não aguenta mais tamanho e sofrimento. Nós conversamos com o senador Eduardo Braga. Obrigada por conversar com a gente sobre essa PEC, senador. Um bom dia de trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Obrigado.